O governo anunciou medidas de regulamentação das redes sociais para evitar ataques em escolas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu que as plataformas serão obrigadas a tomar medidas para coibir conteúdos ou perfis que estejam eventualmente propagando, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. Esse trabalho está sendo desenvolvido 24 horas por dia, continuadamente, e esse trabalho visa a que haja um intercâmbio de informações, de inteligência policial, com a identificação de perfis que estejam eventualmente propagando, difundindo, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. As empresas deverão enviar às delegacias de crimes cibernéticos dados de todos os usuários que propagam violência. Além disso, deverão proibir que endereços IP que tenham publicado conteúdos violentos e tiveram seus perfis suspensos, possam ser associados a novos usuários. Em caso de descumprimento, as plataformas poderão receber multas de até 12 milhões de reais e ter suas atividades suspensas no país. Que traz medidas práticas, concretas, a fim de que haja uma regulação desse serviço prestado à sociedade, especificamente no que se refere à prevenção de violência contra escolas. Não se trata, portanto, de uma regulação ampla. Na semana passada, quatro crianças de 4 a 7 anos foram assassinadas em uma escola em Blumenau, Santa Catarina, quando um homem invadiu uma creche e as atacou com uma machadinha. Os assassinatos causaram comoção no país, onde também foram registrados dois novos ataques em escolas, sem mortes, na segunda e na terça-feira desta semana.